Francamente, não sei porque a vovó implica tanto comigo. Do jeito que ela fala, pareço que sou uma grande piranha. Puxa, não sei o que faz ela pensar assim. Estou fazendo tudo isso por um bem maior. O meu. É errado eu pensar assim? E como vou saber disso? Eu não sou uma garota. Sabe, Trolisa, quando era mais jovem era exatamente como você. Ou seja, quando ela tinha 100 quilos a menos. O que eu quero dizer é que tinha meus próprios sonhos e ambições. Eu achava que seria a mulher mais desejada do mundo. Mas como pode ver, as coisas acabaram não acontecendo como eu queria. É, a Trolisa engravidou de um cara que a largou e deixa ela gorda com filhos. Não se preocupe, papai. Não vou repetir as mesmas cagadas da Tia Trolina. Pelo amor de Deus. Isso é maneira de entrar? Se a senhora quiser, da próxima vez, posso atirar na maçaneta ou arrombar a porta a chutes. Não está vendo que a minha filha está passando por um momento difícil? O idiota digo o marido dela ainda não voltou. Ora, não fique preocupada. Tudo vai dar certo. Tenho certeza de que ele logo voltará para o conforto do seu lar e abraçará a sua mulher e filhos. E, estou falando besteira. Isso não vai acontecer porque ele morreu. Enfim, lembrei o que ia falar. A senhora teria café e rosquinhas. Isso sempre me deixa feliz. Como eu sempre digo nessas horas, trágico. Mas não tem cabimento uma coisa dessas. Um homem nu andando numa casa cheia de mulheres e crianças. Ora, querido. Não seja tão implicante. Além disso, papai, esse tal namorado deve ser como ela. Magrela, de óculos e com piu-piu pequeno. Ou seja, inofensivo. Veja, tio, ele chegou. O seu nome é Tonhão Peroba. Olha aqui, rapaz. As mulheres dessa casa são decente. Não as emvergonhe. O que disse, querido? Não ouvimos muito bem. Quando eu falei em relacionamento a três, falava de outra garota, não rapaz. Nada como um homem e duas mulheres se beijando, não concorda. Oshimi não há chegada a beijar garotas. Não sou esse tipo de mulher. Falava das duas me beijarem. Não acha legal você e uma bela garota fazerem isso? Oshimi não confia em garotas assanhadas que querem roubar seu namorado. E que tal uma amiga sua em que confia? Podemos beijar e quem sabe até fazer outras coisas. Oshimi só tem amigas com oito anos. Eu não acho que elas queiram fazer essas coisas com você. Nunca pensei que namorar a três fosse tão complicado.